Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar De noite embalamos seu sonho, de manhã nós vamos te acordar Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cantando em Pasco Azul Não é unido, nunca é acabado, coração de Norte a Sul No campo, pelos espaços afora, vou semeando cantidas, dando alegria a deixar Bum, 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 canto, pois segue a minha canção Bate para a tristeza, que mora no teu coração Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar De noite embalamos seu sonho, de manhã nós vamos te acordar Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cantando em Pasco Azul Oh, reúne tudo, um grande abraço, coração de Matapu Oh, reúne tudo, um grande abraço, coração de Matapu Tchau